Robson falando em que posso ser útil, senhor? Então, Robson, que eu tô com um probleminha aqui... É, só um instante, senhor, só um momento. O que é isso? Internet. Tem um canal de humor, né? Já vi. Tu gosta desse, eu gosto do outro. Obrigado por aguardar, senhor, com quem eu falo. Opa, meu nome é Alberto. Alberto, em que posso ajudar? Então, Robson, eu tô com um probleminha aqui... Só um instante, Alberto. Ai, caralho. Dona as costas do caralho. Felipe, choppinho amanhã? Ah, moleque! Segura o papel aí, segura o papel. Ih, gente, três horas. Um abraço, pessoal. Tô partindo. Obrigada por aguardar, que posso ajudar. Oi, toma, o recepidor aqui, não tá... Rosana falando. Obrigada por ligar, em que posso ser útil? Ah, eu só queria... Parcelar suas faturas, pois não, senhora? Em quantas vezes? Não, não é isso que eu tô querendo. Eu só queria confirmar. Confirmadíssima, senhora. Está aí dia com todas as faturas. Não, não é isso. Me deixa falar. Irritada, senhora. Tô, eu tô irritada, sim. Eu tô é puta dentro das calcinhas porque eu tô querendo falar e você não. Pois não, senhora. Estamos cancelando o seu cartão. Por insatisfação, por favor, anotar o número de protocolo 24760027. Tenha um ótimo dia. Obrigada pela etiquetação. Pois não, senhora, em que posso ajudar? É, amigo, minha conexão tá ruim, cara. Tá assistindo um vídeo aqui com 120p de resolução. Então, aqui conto que a sua internet é de 30 megas, mas o senhor sabia que eu posso adicionar uma internet de 60 megas por apenas 30 reais mensais? Não, cara. Obrigado. Eu queria só que eu normalizasse mesmo aqui a minha situação. Então, senhora, eu acho que o senhor não ouviu. São 60 megas, mais uma conta de e-mail e um ponto de Wi-Fi grátis na sua residência. Não, amigo, tem como só resolver o meu problema? O seu problema se resolveria se o senhor tivesse uma internet de 100 megas, que é apenas 50 reais por mês. Eu posso adicionar isso no seu pacote? É só apertar Enter que tá tudo resolvido. Oi, eu queria saber por que eu não tô conseguindo logar no sistema? A conta é padrão, senhora, mas por apenas 200 reais por mês, a senhora pode estar adquirindo o nosso pacote Master que dá direito ao suporte técnico especializado. Interessa? Não, não. Obrigada. Eu só quero saber o que que tá acontecendo e se pode normalizar. Nossos técnicos estão na rua nesse momento, fazendo a manutenção do sistema e isso pode estar gerando um leve transtorno em torno da sua área durante o dia. Mas agora que a senhora já adquiriu o nosso pacote Master, a senhora terá direito ao suporte do mestrado e o seu atendimento informalizado. Alô, oi. Obrigada pela escolha. Eu não sei. Alô, alô. Oi, ei. Olha só, é um absurdo vocês cobrarem por um serviço que eu não pedi. A cobrança veio o dobro do valor e eu exigio retratação agora. Oi, em que posso ser útil, senhor? Meu filho, eu quero cancelar o serviço. Tremenda falta de respeito, senhor. Desculpa, senhor. A ligação tá muito ruim. O senhor quer fazer o quê? Um elogio? Não, não. Eu não quero elogiar, não. Eu tô criticando, pô. Muito obrigado pela preferência. Nós agradecemos a ligação. Um abraço. Eu vou passar a Mariana pra sua linha, tá ok? O quê? Desculpa, senhor. Não tô entendendo. Mariana. Hã? Funcionário André, boa tarde. que possa ajudar. Sabe o quê? Ontem à noite eu tive um probleminha. Olha só, para de enrolar. Fala logo. Que isso, pô. A grosseria é essa. Pra que essa lerdeza? Custa falar, meu sinal caiu, me ajuda? Agora vai ficar contando a história da tua vida? Pelo amor de Deus, cheio de coisa pra fazer. Fala, o que é que eu posso te ajudar? Eu não consigo sinal. Ah, o senhor já tirou o aparelho da tomada e colocou de volta? Não, ainda não. Ah, puta que pariu, né? O senhor não lê a porra do manual? Tá escrito, tá escrito lá. Caso de perda de sinal, reencie. Se não der certo, tire e coloque na tomada de novo. Mas não, ao invés de fazer isso, vai ficar ligando pra encher a porra do meu saco na empresa que tá cheio de coisa pra fazer. É, desculpa. Ah, quer saber da parada? Vai se catar, vai pro inferno. Vai pro diabo. Porra, 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 porra. Foda, né? Muito obrigado por assinar o nosso plano, dona Cátia. Eu só gostaria de lembrá-la que por mais cem reais a gente envia pra senhora o nosso novo e exclusivo acessório que vai impedir que a senhora esqueça as chaves de casa, né? Até porque é muito ruim quando a gente tá com muita coisa na cabeça e esquece em casa coisas triviais como uma chave, uma carteira, um celular. Então, dona Cátia, olha só, cem reais é um investimento. É de qualidade de vida que eu tô falando pra senhora. Os nossos clientes têm um desconto especial. Se a senhora fechar agora, eu te faço um desconto por noventa e nove reais e noventa e nove centavos. É, eu vou querer, eu vou querer. Eu só queria saber, assim, como é que faz... Ok, muito obrigado. Até mais. É aí que apareceu uma mensagem dizendo aqui pra contactar vocês. E daí? Ah, e daí que eu quero saber o que é. Ué, talvez seja pro senhor parar de ter voz de viado. O quê? O quê? Tá com o peru no ouvido, ô cuzão? Pô, filha da puta, eu vou te pegar, hein, ô seu desgraçado. Vou te pegar até o inferno, hein? Filha da puta é o caralho, meu irmão. Eu, hein? Não gostou, me pega. Porra, chama o supervisor aí pra fazer uma reclamação. O supervisor é meu pau de bigode, ô caralho. Vai fazer o que? Eu tô de aviso prévio. Pô, desgraçado, eu vou te caçar até o inferno, irmão. Vou te pegar, hein, ô babaca. Vai me pegar, vai me pegar, me pega então, porque eu sei onde você mora, o senhor me respeita. Você mora na Vila Valqueire e você é um PM, então eu vou estar transferindo o senhor pra próxima linha pra resolvermos o seu problema, tá ok? Tenha um bom dia. Alô? Bom dia, senhor. Posso estar oferecendo um ótimo programa para setembro, senhor? Não, não. Não tô interessado, não. Mesmo assim eu vou falar, senhor. Nos dias 12 e 13 de setembro estará acontecendo o Waze, Animation Games and Entertainment, Razei, em Campinas, senhor. Evento para os interessados em animação e videogames, mesclando cultura e informação em forma de lazer e entretenimento para toda a família, senhor. Vai estar rolando às 11h às 20h na Expo Dom Pedro, Shopping Parque Dom Pedro, senhor. Vamos estar tendo atrações especiais, entre elas o Canal Parafernália, Douglas Félix e César Maracujá, que particularmente eu sou fã e daria para ele, que vão estar falando a respeito do processo criativo e contando casos engraçados. Ah, eu quero sim, claro. Pode separar pra mim um... Alô? Ah, porra, sem sinal. Gente, tem alguém aí? Socorro! Ah, meu dedo! E aí, aí? Abraão!